Última pessoa a ver Daniela Pérez com vida, participa de doc sobre crime. A série vai ao ar em 2022 no canal HBO Maxi, quando o crime completa 30 anos. A produtora e assessora artística, Marcela Nunes, gravou sua participação na série documental sobre o assassinato de Daniela Pérez para a HBO Maxi. Marcela, que é irmã do jogador, a Mauri Nunes, e cunhada de Karina Bach, foi a última pessoa a vê-la com vida. Fã da Daniela, Marcela estava na porta dos estúdios da Ticom, onde a novela de Corpo e Alma era gravada, e tirou uma foto da atriz momentos antes de ela ser assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Tomás. A série vai ao ar em 2022, quando o crime completa 30 anos. Eu tive a honra de ser convidada para participar, por ter sido a última pessoa a vê-la com vida, e tirar uma foto, sabendo lá no fundo que seria a última oportunidade. Me sinto especial por isso. Sempre lembro de tudo como se fosse hoje, e vem como um filme na minha memória. Disse Marcela. As gravações têm a direção de Tatiana Issa e Guto Barra. Tatiana é a idealizadora do projeto. Ela, que começou como atriz, era próxima de Daniela e, em 1992, fazia Deus nos Acuda, com Raul Gazola, marido da jovem na época. A produção vai mostrar, sobretudo, a luta de glória por justiça. A autora conseguiu 1 milhão e 300 mil assinaturas no abaixo assinado para mudar a lei e tornar os homicídios qualificados hediondos, ou seja, inafiançáveis. 2 milhão e 4 milhão e 2 milhão de julho,